Hoje estamos aqui no GTA V com o Mbappé juntamente com o Neymar para fazer o desafio do Neymar caindo o Neymar Challenge com o Mbappé Se você já curtiu essa ideia, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Estamos fazendo uma baguncinha aqui no trânsito já, eu e o Neymar vamos entrar dentro do carro A gente comprou esse carro off-road aqui de 6 rodas, muito, muito louco Pintamos de azul e vamos fazer o Neymar Challenge aqui no GTA V com o Mbappé Eu já fiz com o Messi, já fiz com o Cristiano Ronaldo, já fiz com o Neymar sozinho Playlist completa aqui na descrição, se você perdeu algum, não esqueça de estar assistindo os outros depois de assistir esse vídeo, beleza? Eita, estamos fazendo uma baguncinha Deixa eu explicar para vocês como funciona esse Neymar Challenge aqui Seguinte, a gente vai acelerar bastante o carro, vai se jogar do carro e vamos ver qual dos dois rola mais longe, tá ligado? Toma 110km por hora, o Mbappé já pulou aqui, o Neymar pulou também O Neymar pulou um pouco depois E o Neymar Challenge é basicamente isso, é andar de carro, se jogar e cair Ou nem, não precisa nem ser de carro, ó, vou pular essa muretinha aqui e vou cair, ó Eita! É as melhores maneiras de cobrar falta E tudo que ensinou para o Mbappé foi o menino Neymar na Copa do Mundo, tá ligado? Na Copa do Mundo, o Neymar ensinou o Mbappé a cair os melhores tombos E agora a gente vai reproduzir isso aqui no GTA V Porque o Neymar é o grande professor E eu queria falar para todo mundo que isso aqui é só uma zoeira, pessoal Eu não tenho nada contra o Neymar, nada contra o Mbappé É só uma zoeirinha que vocês curtiram demais Uma seriezinha que eu fiz aqui no canal E vocês curtiram pra caramba Então vamos dar continuidade com diversos outros jogadores Hoje é a vez do Mbappé Já foi Cristiano Ronaldo, já foi Messi, já foi o Neymar sozinho A gente vai estar fazendo fuga da polícia Quando a polícia fizer barreira, a gente vai fazer isso aqui, ó A barreira da polícia está ali na frente, ó A gente pulou, vamos bater no carro da polícia Voando, rolando, tá ligado? É o desafio do Neymar aqui no GTA V Todo mundo gosta, então se você também gosta Deixa o seu like no vídeo e vamos cair aqui Caímos na frente do carro Olha esses caminhões aqui, ó Vamos bater no caminhão Foi que foi, Zidane no caminhão O Neymar não quis fazer, hein, Neymar Você está com preguicinha O Neymar está com preguicinha de fazer o desafio dele aqui no GTA V, hein Depois a gente vai descer o Monte Tila de pessoal Sério, vamos descer o Monte Tila de Fazendo o Neymar Challenge aqui no GTA V Então acompanha esse vídeo até o final Porque agora nós vamos fazer aquela fuga da polícia marota Cinco estrelas de polícia atrás de mim e do Neymar E agora quando a polícia quiser trancar a gente A gente vai pular do carro e vamos bater no carro dele Sério, isso vai ser muito, muito zoeira Vocês vão ver a reação da polícia Aqui a gente estava muito devagar para fazer isso Na próxima barreira a gente vai ir reto com eles E vamos pular antes de bater no carro da polícia Isso vai ser muito louco porque eles vão ficar sem entender nada Por que que esses dois estão pulando? Isso a gente gostaria de entender Eita, aqui ó Foi que foi Eita O Mbappé pulou e deu de cara no carro da polícia O Neymar eu acho que nem pulou O Neymar só desceu do carro Olha aí, a polícia atirando na gente A gente está calmo Está tranquilo, está suave Nada está acontecendo Pode atirar, pode atirar Que o Neymar e o Mbappé só querem fazer O Neymar Challenge Aqui no GTA V E esse daqui é o nosso grande objetivo Zoar com a polícia aqui no GTA V No Neymar Challenge Se liga só, vai vir carro da polícia Tem carro da polícia ali em frente, pessoal Se liga só o que vamos fazer Pulou, pulou, pulou Eita Se ligou, molecote Eu acho que o Neymar não pulou Ah, o Neymar está de sacanagem, pessoal Ele não pulou Eita, o Neymar pegou a arma que eu tinha dentro do carro Esse carro aqui, eu tinha uma arma dentro dele O Neymar pegou O Neymar ficou pistola com a polícia Não é para atirar na polícia, Neymar É desnecessário atirar na polícia A gente não precisa atirar na polícia A única coisa que a gente tem que fazer É deixar a polícia confusa No Neymar Challenge Tipo, a polícia está perseguindo a gente Estão perseguindo a gente em perseguição Olha o que os bandidos vão fazer Os bandidos não, né? O jogador... Eita, eita O que está acontecendo? Até o carro resolveu entrar no Neymar Challenge Cadê o Neymar? Neymar? O Neymar ainda ficou dentro do carro Eu não acreditei, velho Neymar, você estava dentro do carro Qual é que é a sua, meu irmão? Não entra dentro do carro Vem para cá, Neymar Vem para cá Volta aqui, volta aqui, volta aqui Olha o Neymar querendo levar tiro lá Sai para lá, Neymar Nós só temos que zoar aqui O nosso grande objetivo é zoar com a polícia Aqui no Neymar Challenge Tipo, é o desafio do Neymar caindo Nada mais, nada menos do que isso O desafio do Neymar caindo no GTA V Olha só, um ótimo local para fazer o Neymar Challenge Aqui, ó Foi que foi Mbappé já pulou aqui O Neymar pulou lá, ó E o Neymar... O Neymar é pro player No Neymar Challenge, né Não precisa nem dizer, né O Neymar é pro player nisso aí Vamos pegar aqui um outro carro Vamos ver aqui Esse carro parado aqui Eu achei esse carro aqui bonito Eita Não é nosso esse carro Mas depois a gente devolve para o dono Não se preocupa que a gente vai devolver para o dono Se liga só Pegamos aqui o carro do semi Do Jim Winchester No GTA V Que é um Impala Só que na real não é um Impala Isso aqui Eita, ó a polícia aí Nossa, a polícia não deixa nem eu fazer aqui O Neymar Challenge Eita, vai que vai, vai que vai, vai que vai Tem muita polícia, pessoal Muita polícia mesmo A gente vai desviar E vai estar tentando fazer o Neymar Challenge Da melhor maneira possível Então vamos estar acelerando aqui Quando tiver uns 100km por hora A gente pula só para ver qual dos dois vai andar mais longe Vai rolar mais longe, né? Porque eles rolam pra caramba Isso aqui é só um desafio divertido aqui no GTA V Não tem nenhum objetivo Além de divertir você Então assiste o vídeo até o final Se acomoda na sua cadeira No sofá, na cama, no chão Se estiver sentado no chão Continua sentado no chão E assiste o vídeo até o final Ou levanta no chão para não pegar o resfriado E vai acompanhando aqui o Neymar Challenge Porque tem muitos Neymar Challenge E deixa nos comentários Quem serão os próximos participantes E lembrando, a gente está despistando a polícia Que coisa louca Vamos bater de frente com a polícia aqui, ó Vamos bater de frente Foi que foi, pulei Embapê já pulou Ultrapassamos o carro da polícia Na rolagem aqui Nossa, velho O Neymar nem desceu do carro O Neymar desceu do carro Agora está de brinquedo Chute o menino, Neymar Sai para lá, seu Eita O Neymar prendeu fogo na polícia Desnecessário, hein, Neymar Desnecessário Não precisa A polícia é do bem A polícia O Neymar atirou na polícia aqui no GTA V O Neymar está enlouquecido, pessoal Está enlouquecido demais E a arma que eu tinha dentro do carro Antes, pessoal, tinha uma bala só O Neymar já juntou uma arma de um polícia aí, hein Ele juntou a arma de um polícia Só para dar uma cobertura aqui para a gente Estamos com a arma da polícia Com o carro da polícia, na real Vamos aqui com o carro da polícia Se liga só Fizemos um drift com o carro da polícia E vamos estar pulando aqui Em 3, 2, 1 E já estamos 120 por hora, ó 120 por hora foi Olha só Uhul O Mbappé O Mbappé rolou demais, pessoal Rolou demais mesmo Eita Olha os caras aí, ó Olha os caras alucinados Nossa, o tio está com o meu carro da... Olha só, o tio pegou o carro O cara pegou o meu carro O meu carro é do Neymar, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue uma motim por aqui Vamos pegar uma motim E vamos sair acelerado de motim Agora sim o bagulho ficou louco O Neymar challenge num novo nível Eita, o Neymar pegou a arma da polícia E está atirando O Neymar e o Mbappé aqui no Neymar challenge O Neymar não para de atirar O que é isso, Neymar? Olha o Neymar atirando para cima Só para dar aquela zoadinha, tá ligado? Vamos pegar aqui, ó Vamos dar aquela empinadinha E vou fazer o Neymar challenge aqui, ó Foi que foi? Pulei Isso Olha ali o Neymar O Neymar não pulou da moto, pessoal O Neymar é ninja demais Caraca, moleque Vem, vem, vem Entra, sobe na moto aí, Neymar Foi que foi Vamos subir aqui na motim E Mbappé e Neymar aqui Fazendo aquela fuga da polícia No Neymar challenge Na real, o objetivo nem é fugir da polícia O objetivo é bater de frente com a polícia Rodando aqui no Neymar challenge Foi que foi E Mbappé Nossa, o Mbappé deu de cabeça no carro da polícia E nada aconteceu aqui no Neymar challenge Olha só E Mbappé tá de boa Tô tranquilo O que que essas polícia tão atirando em mim? Sai pra lá, irmão Vamos que vamos, Neymar Vamos, 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 vamos O Neymar tá ali, ó Paradão Atirando nos polícia Desnecessário, hein Vamos passar empinando com a motim dos polícia aqui, ó E vamos fazer mais um pouquinho de Neymar challenge aqui com a polícia Depois a gente vai pro Monte Tila Olha só, vamos rampar aqui no carro da polícia Eita, não deu bom, hein Não deu bom Rampar no carro da polícia Vai que vai, vai que vai, vai que vai E o Mbappé aqui, ganhador da Copa do Mundo O jogador mais novo Acho que ia ganhar a Copa do Mundo Com 18 anos Parabéns pra ele Admiração total por ele e pelo Neymar Isso aqui é só uma zoeira, pessoal Não levem nada para o lado pessoal, entendeu? Então, tipo, fica de boas Fica tranquilo Já estamos aqui no Monte Tila Se liga só, o Neymar tá aqui bem na beirolinha Vamos tentar derrubar o Neymar Vai, cai o Neymar Caiu Foi que foi Foi que foi Caiu o Neymar Nossa, o Neymar já começou no Monte Tila O Mbappé tá correndo aqui Vai que vai, vai que vai Vai que vai O Mbappé também caiu Esse é o grande objetivo do Neymar Challenge Ver quem desce mais rápido Até lá embaixo do Monte Tila de caindo, né? O Neymar nem sempre quer brincar Então vamos derrubando ele Isso aí, ó O Neymar ficou preso aqui nas pedras Assim que ele levantar Vamos tentar derrubar ele de novo E a gente vai descendo o Monte Tila de girando Aqui, ó Vamos ver O Mbappé eu acho que ele já prendeu Se ligou só Se ligou só Foi que foi Foi que foi Caiu, caiu, caiu Nossa, velho Nossa Esse é o verdadeiro objetivo Do Neymar Challenge Aqui no GTA V O Mbappé chegou a puxar um paraquedas Pessoal, vamos largar esse paraquedas aqui Pra ficar mais hardcore Olha só o Mbappé no Neymar Challenge Eu espero que vocês estejam curtindo esse vídeo Se está curtindo Não se esqueça de deixar o seu like Se é a primeira vez que está Passando aqui no canal Se inscreva Clica no sininho E compartilhe esse vídeo Para todos os seus amigos Que o Mbappé parece uma massinha de modelar Olha isso aqui, pessoal Olha o jeito do Mbappé no Neymar Challenge Ele está aprendendo muito bem O Mbappé não para de girar, pessoal Ele está girando Tipo, faz uns dois minutos Que o Mbappé está girando E ele parece uma massinha de modelar O Mbappé acabou de pegar uma moto Para descer um monte de tila de acelerado Sem o Neymar Challenge, né? Foi que foi, ó O Mbappé virou um mortalzinho aqui Foi que foi acelerado Nossa, se ligou Vai saltar da motoca Saiu aqui no Neymar Challenge Nossa, velho O Mbappé chegou muito, muito rápido Aqui embaixo, pessoal E bom, galera Esse foi o Neymar Challenge Juntamente com o Mbappé Eu espero que você tenha curtido esse vídeo Se você curtiu, deixa o seu like Se inscreva no canal Clica no sininho E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos Aproveita e clique em algum desses vídeos Que está aparecendo agora mesmo Aqui na tela Muito obrigado por assistir Falou, valeu e tchau